Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robb, sou o Zemanado, deixe seu likezinho, seu joinha aí, se inscreve no canal, aperte o sininho, que ajuda demais, você não tem ideia como esses seus cliques de like ajudam, se você quiser se inscrever, quer ir paraquedas, melhor ainda, o canal vai subindo, gente, beleza, é o seguinte, estamos aqui na série Hard Baby Frame, você que quer ir paraquedas, quer saber como jogar o Warframe, tem aqui o conteúdo chamado Baby Frame, vai ter ali embaixo na minha playlist, lá no início do, aqui no canal, você vai ser feliz, rapaz, você tem tudo que você imaginar, Bom, vamos seguir aqui a nossa saga, tá, e agora acho que é a primeira vez que consigo casar um personagem, então vamos com a minha listinha aqui, gente, dos personagens, né, que eu já joguei, então eu não quero repetir, só repetir, sem querer eu vi aqui na listinha, eu repeti o Limbo duas vezes, mas, pelo menos que a gente vai não repetir mais, tá, então tem aqui o que? Sobrevivência com o nosso Necro, você vai aguentar? Porque aqui, gente, ó, é infestação, tá? Vamos ver, né, se vai dar certo, só é o seguinte, deixa o likezinho, seu joinha aqui, que eu não entrei lá, gente, ó, 106 a 111 já tá começando a ficar brutos, bicho, hein, o level dele, tá, vamos mostrar a buildzinha aqui, tá, eu não mudei muito com relação ao vídeo anterior, tá, então, assim, vamos passar rapidinho aqui com relação às armas, tá, eu testei essa Azal aqui, ela ficou muito forte, tá, então vou colocar só a equipa aqui pra vocês verem, ó, conexão Varget Jai 2, punho Stung, é o que se fala, e o copiador Cepfan, Cepfan, uma coisa assim, beleza, tem um dano base legalzinho aqui, tem um crítico legal, chance de 27, é uma coisa até bacaninha, tá, um combo 2x, e temos aqui um bastante corte, beleza, tá, aqui a nossa Nucor, a velha conhecida Nucor, que eu já tô continuando usando com ela, tá, duplo dano aqui, ó, radiação e corrosivo, tá, show de bola essa Nucor aqui, beleza, e a nossa Celtrinha, que eu não tô usando muito ela aqui, tá, mas fica aqui a build, show, e vamos agora pra nossa build, O que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre o Nucor, o que ele faz? Ele consegue, ele vai matar alguns mob, desses mob ele cria umas cópias que vão nem se proteger o Nucor, vai ajudar também no farm, tá, então como é sobrevivência, a gente vai fazer missão de sobrevivência, a gente consegue também tá farmando lá, ficar vivo? Ah, eu não sei, a gente vai tentar, beleza, então tá aqui, ó, é, soul punch, tá vendo, um golpe tão forte que transforma as almas dos inimigos em um projétil mortal, danificando todo o seu caminho, não sei se vai entrar, mais ou menos, conjura o medo dentro dos corações dos inimigos próximos, fazendo com que eles corram, tá, tu é feio, vou falar a verdade, eles correm mesmo, é uma proteçãozinha, vai, o bicho pegou, aperto dois, aí vem que legalzinho, o três, gente, aperta uma vez só e deixa apertado, tá, ó, força inimigos mortos, em volta de você deixar cair itens adicionais, pra sobrevivência, aquele, aqueles negocinho de vida, né, que vai ser, vai ser bem útil aqui pra gente, beleza, e o quarto e mais útil, né, que eu acho também legal, ó, invoca versões sombrias dos seus inimigos eliminados, para lutar ao seu lado, por um curto período de tempo, então o que você quer fazer, matar os inimigos, tá, deixa o três ativado, mata os inimigos, pega o quatro e conjura, tá, o que que a Bíblia tem aqui, gente, ó, vamos lá, armadura, ele é fraco, devo perceber que ele é fraquinho, certo, energia, 150, não precisa mudar de muito, tá, porque a ideia é que é um ambiente de farm, tá, temos escudo e saúde aqui, pra aguentar o tranco, tá, e aqui que a gente tem, além de mais, o alcance, tá, mediano, uma duração bacaninha, eficiência e força, tá, até as suas cópias batem um pouquinho, mas assim, não é tão necessário aqui, tá, então melhor que você leve uma milizinha ali, tá, cortando os bichos e fazer um drop legal, tá, poderia estar usando adaptation aqui, gente, no vez do Vitality, eu não sei, mas eu vou arriscar não, viu, vou ver o Vitality, pra ter bastante vida aqui, tá, então aqui um pouquinho de armadura, tá, porque Steel Charge, pra gente dar um, usar a nossa mili, pra aumentar mais o dano dela, tá, um Quark de Drift pra usar na aura, né, então aumentar mais aí a nossa mili, aí o que tem, como tem a quarta habilidade aqui, tô usando um pouquinho de alcance, tá vendo aqui, ó, alcance, duração, alcance, então duplo alcance aqui, tá, e aqui tem mais continuação, e também com esse mod pra dar continuação, beleza, não tem muito segredo aqui, um Guard de Menejais pra colocar um pouquinho, tá, o Guard é mais pra poder aguentar o tranco, mas, acho que ele leve o 100, tomar uma porrada e vai a morrer, tá, e aqui as duas, duas, dois mods de sindicato dele, tá, Shield of Shadow, ó, acertei, rapaz, aplicação de Shadows of Ditch, sombras dentro de 50 metros absorvem 100% do dano, tá, então assim, o que que vai ser nosso escudo, né, quando eu criar isso daqui, ó, né, eles vão estar recebendo dano por mim, E o Despoi, ó, aplicação Desecrate, consome 10 de saúde por cadáver, em vez de consumir energia, tá, aí fala, mas Dante é consumir energia, mas, gente, é o seguinte, é o passivo do Necro, quer ver, ó, vamos lá, a magia deles, a habilidade, passivo, ó lá, restaura 5 de saúde para cada inimigo abatido dentro de 10 metros, então se matam os inimigos, você vai ter saúde, beleza, e o Necro é legalzinho, Pô, até que não for tão feio de verde, vai, é, tudo bem que os caras usam preto, mas não for tão feio, né, deixa, deixa o like, essa agora vale a pena, beleza, então vamos ver lá, ele não pega pra capar se vai funcionar direitinho, tá, e também, gente, aqui no operador, eu tô usando o que? Deu até ser de agora, tô usando o Nanomai, tá, o Power Spike, ó, ocultador e combo, corpo a corpo, agora, decairá em 5, enquanto estiver fora de combate, em vez de acabar completamente, beleza? Ah, é uma gogeladinha, vale a pena, e você vê, assim, gente, eu não edito vídeo, gente, aqui, assim, é ao vivo, é a cores, vai, vai, não vai, vai ter que ir, do mesmo jeito, tá, vou sair aqui, eu vou navegação, apertei ESC aqui, navegação, e vamos lá pra sobrevivência, vou deixar no modo solo, aconselho a jogar com os amigos, tá, o solo é mais pra demonstrar a build em si, se tá funcionando, se eu conseguir fazer sozinho, você, em grupo, vai fazer uma mão com açúcar, tá, lembra que tem uns bônus, que você joga aqui nessa parte do hard, hard mod, tá, agora, uh, bom que é 5 minutinhos, né, não custa nada, né, é 5 minutinhos, vamos lá, apertar ESC aqui, ok, vamos lá, bom, eu vou deixar o 3 apertado, a partir de agora, tá, é só uma vez, apertei o 3, tá, ó, aqui, ó, agora é o seguinte, eu vou ficar invisível, porque ela me dá minha parazon, né, só que, assim, não vai adiantar muita coisa, não, eu vou ter que matar alguém, é infestado, né, matar os bichos, pra esses bichos aqui, ó, dá tempo de eu conjurar, ó, conjurei, uh, tá vendo, ó, e vou matando aqui, ó, essa conjuração que vai me deixar o mais tanque, né, eu espero, confesso que eu não joguei aqui ainda esse level, né, geralmente, quando eu faço uma sobrevivência lá, em arbitragem, level 100, tá lá, o bicho começa a ficar, tomar porrada, né, não sei com relação aos venenos, se vai aguentar o trânsito, né, como é sobrevivência, o segredo é matar o bicho, auxiliar o drop aqui, né, depois eu vou testar essa bilhãozinha lá, não faz tempo, né, depois eu vou adequar no próximo rotação, né, aqui tá uma rotação meio aleatória, né, na próxima rotação, que assim, são 45, 46 vídeos que eu tô fazendo, cada um com um personagem, por exemplo, né, a próxima rotação, tá, eu vou tentar fazer com indicação, ó, vamos fazer esse, esse lugar aqui, com tal personagem, que é melhor, entendeu, ainda, aqui também, assim, no, vamos fazer a build, ver se aguenta o trânsito, se funcionar, a gente vai melhorar depois, com o tempo, tá, porque eu venho aqui, vou montar o meu, 91%, não andei muito, né, esse lugarzinho tá legal, viu, e ele é um bom personagem pra farmar, gente, tá vendo, ó, minha milizinha tá batendo, hein, eu, essa linha, eu tenho bastante, o Riven, nossa, eu fiquei esperto com isso aqui, gente, caiu muito ali, ó, ai, nessa hora que, depois ele tá apanhando, ele fica aqui no meio, ó, aqui é um lugarzinho um pouco mais plano, mas aqui, eu acho que por enquanto, tá indo bem, ó, eu vou manter 90% ali, quantas cópias ficou ali, enganando eles, entre aspas, né, aí eu fico aqui, batendo, hein, ó, até que, aparentemente, tá, tá legal, gente, ó, eu acho que daria pra ficar mais tempo aqui, ó, né, não sei, depois de 10, 20, meia hora, né, uma, ó, acho que uma horinha, uma horinha, opa, nossa, que vizinho lá, tá arrancando o nome do carro, tá, uma cachorra latida, espero não tá saindo na gravação esses barulheiros aí, gente, tá, e tamo aqui, gente, uma sequência bacaninha, hein, tamo chegando, acho, um, já, já no terceiro mês, gente, gravando vídeo todo dia, rapaz, ai, é, ele aguentou o tranco ali, ó, tem um monte de bicho aqui, hein, hum, 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 é, tá razoável, é, eu vi que tá razoável, tomei só um hit de alguém aqui, rapaz, que doeu, viu, vamos lá, eu tive que eu tenho que, é, eita, você viu, mas foi, tipo, lindo, é uma morte linda, porque passei e só tomei um, até o meu amigo me ajudar aqui, falou, e, damage, tá pegando, é, rapaz, eu tenho que dar uma, é, eu não, você viu que foi só um hit que eu tomei, né, mas de quem, não sei se acabou ali, só sei que o bicho que bateu em mim, era bruto, viu, ele só deu uma só, não sei se foi descuido meu ali, que eu notei que acabou, ainda bem que tô conversando aqui, com vocês, né, assim, eu tô conversando com vocês esse asco, né, ó, vou começar a ficar esperto, acho que talvez não tinha nada ali, porque se eu tomar uma porrada de um bicho sem ninguém, a minha talminha ali, né, porque asco, ela se apresenta o quê, ou nove agora, ah, ah, vou cortar, pegar essa aqui, pra dar um pouquinho de, porque eu não sei se acabou ali os bichinhos, né, dos mortos-vivos ali, e eu não percebi, talvez, é, é, também só uma, se fosse no arbitragem, estaria mochinho já, quatro, ó, vou deixar aqui o olhar, quatro, talvez, acho que eu tenho que colocar mais uma forninha aqui, hein, uma adaptation, será? Adaptation? Aqui não, né, de um lado não dá tempo, tapa que eu tomei ali, 83%, é, dá pra pensar aí um pouquinho, gente, depois que puder deixar aí uma, uma observação dança, você poderia colocar isso aqui, pra aguentar um pouco mais o trângulo, entendeu? porque, é, eu tomei um tapa ali, que eu falei, vai, tá, onde que eu morri tão rápido assim? ó, o asal tá de boa, tá aprovada, o Neko, que também tá, acho que posso melhorar alguma coisinha nele, tá? porque, tomar um tapa desse e morrer assim, do nada, não foi, que foi, ó, cinco, vou deixar sempre ativo aqui, depois deixa uma opinião aí, gente, ó, Adam, precisa melhorar aqui assim, e tal, e tal, e, por esse seguinte, vem, lembrando, tem muitos personagens que eu jogo pouco com alguns personagens, então assim, lógico, vai ter, vai ter, vai ter pessoas aí que jogam muito tempo com muitos personagens, então longe de mim, isso é bem mais que essas pessoas, então quem puder ajudar aí, a gente melhora, a ideia é melhorar ainda mais as builds, né, eu tento não confiar nada em ninguém, vou vendo as builds, velho, vamo embora, que bicho tá pegando, bicho, 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 bicho. bom, estamos a 700 metros, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas do meu amor, vambora aqui, e aqui eu tenho que correr aqui pra lá, vai pra cá, pera aí que agora eu já tô sem as minhas cópias, é por baixo ou por cima, pera aí, vou aqui, aqui ó, na dúvida eu vou de teno, né, teno aí invisível e quase imortal, pronto, achei que agora eu me sosseguei aqui, mas eu vi que dá pra melhorar um pouquinho essa build aqui, pra eu não tomar tanta porrada, mas sobreviveu, né, conseguiu fazer aqui missão, beleza gente, ó, deixa o seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, não esquece de deixar o likezinho aqui, vamos ver que eu pode melhorar um pouquinho nessa build, tamo aqui com a, aí é o que eu faço gente, pra vocês entenderem ele aqui, acabei de jogar com o necro, né, então eu fiz a missão de necro, pra ver o necro aqui ó, na minha listinha, necobaruque, necro, tá aqui ó, o que eu faço aqui ó, aqui, pra vocês verem aqui ó, tem o nome de todos os personagens que eu tô jogando, tá vendo, deve tá meio embaçado, porque é complicado, e aí aqui ó, o que que eu não joguei ainda, a gente não joguei com o esco, baruc, com o cromo, ember, kinox, gara, garuda, heros, mag, mesa, mirage, neza, nix, oberon, titânia, tente, volt, wisp e zephyr, são os próximos vídeos que a gente tem aí pra fazer, beleza, então, e antes de finalizar o vídeo aqui, o nosso agradecimento final aqui ó, pro Luqueta, Luqueta de São Paulo, Osasco, o Crassus Oliveira lá de Portugal, né, que são nossos acompanhadores, do nosso chat ali, quando a gente tá no superchat lá, é doação, né, é donation, muito bem-vindo, e o nosso apoiador aqui, né, o único, mas não, não, mas menos importante, né, mais importante, Belkite tá ali apoiando a gente também, no canalzinho, então, se você puder ajudar no canal aí, rapaz, é muito bem-vindo, toda ação é bem-vinda, e nós agradecemos, velho, gente, então, um likezinho, um abração pra todo mundo aí, e valeu, e até amanhã, que tamo aí, vídeo todo dia, que toque nóis, não para não, não para não, falou pessoal, likezinho pra todo mundo aí, valeu.